Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Setoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre a eterna campanha. Como assim? É porque, é impressionante como a imprensa, a exentosfera, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro, fala que ele está aí em eterna campanha, ele é um eterno candidato. É porque, assim, quando ele vai para algum lugar, aí sempre enche de gente, aí vão lá ver o presidente e tal, aí ele sempre vai lá, sempre mostra-se humildade, e aí, como aí estamos em tempo de pandemia, de Covid-19, e pronto, está causando aglomerações, aí sempre nas manchetes coloca assim, né? Ah, Bolsonaro vai em tal lugar, sem máscara, e causa aglomeração. Aquela coisa lógica, né? O cara é o presidente da república, é popular, e aí o povo, quando é a cidade que ele vai, o povo quer ver o presidente da república, agora. É por isso que tem aí, a aglomeração acaba causando, mas, enfim, né? Aí o povo aí, da imprensa, não pode ver uma aglomeração e começa a ficar doido. É porque esse povo gosta de um controle social, né? Enfim, e aí sempre falam, só porque o presidente, ele está inaugurando obras, né? Aí sempre a imprensa fala também, não, mas está inaugurando obras que começaram nos tempos do PT. Ou seja, o Bolsonaro só está, ele vai, ele não tem capacidade, não tem competência para fazer uma obra própria, e aí tem que terminar as obras do PT. Ué, aquela coisa, os governos petistas começaram a obra, mas não terminaram. Olha, não foi por falta de dinheiro, isso eu garanto. Mas aí fica aquela coisa, não, ele está fazendo aí campanha antecipada, ele e o Bolsonaro, está fazendo campanha antecipada para 2022. E nesse momento aqui que eu estou gravando, estamos em 2020, há dois anos da eleição, aí como é que ele está em campanha? Aí fala que ele está sempre em campanha, ele não age como presidente? Eu ainda quero saber o que é agir como presidente, o que é ser presidente? Bem, os últimos presidentes, como é que eles agiam? Compravam a imprensa, compravam o Congresso, e é assim que era a governabilidade. Agora que o Bolsonaro não está acontecendo isso, pelo menos por enquanto, não está comprando imprensa, não está comprando o Congresso, aí pronto, aí fala que não, isso aí não é forma de governar, isso aí não é governar, isso aí é... Aí até o que fala muito, isso aí é o João Amoedo, né? Aí fala muito, não, que o Bolsonaro é o eterno candidato. É, na verdade, o Amoedo é que é o eterno candidato, né? Enfim. Aí fica nessa coisa, a imprensa falando, a imprensa, a oposição, os etosferas, que também é a oposição, aí fica falando, não, mas o Bolsonaro causa aglomerações, ah, ele é populista, aí só porque está inaugurando obras no Nordeste, fala, ah, está igualzinho o Lula, está querendo ganhar o Nordeste, porque realmente o Nordeste é um reduto petista, é um reduto esquerdista, eu falo dos políticos, não do povo, o povo é nordestino, não é extremamente conservador, tanto que, né, os petistas, principalmente com a teologia da libertação, acabaram ali travestindo-se de cristãos, de católicos, e aí, o povo acabou lá caindo, aí no discurso do PT. Tanto que, na eleição, no segundo turno, o Haddad ganhou nos nove estados do Nordeste. E aí, como o Bolsonaro está levando a água para o Nordeste, com a transposição lá do Rio e São Francisco, que é uma obra desde... Dom Pedro II queria isso, o Lula até começou a obra, mas não terminou, quem terminou foi o Bolsonaro. E aí... Aí, claro, para a oposição foi um desespero, né, desespero, meu Deus, né, o Bolsonaro agora está ganhando o Nordeste, porque depois da eleição ficava naquela... Ah, o Nordeste é resistência ao Bolsonaro, ao governo autoritário, fascista, nazista. Eu estou falando sério, tá? É porque muita coisa que eu falo aqui parece hipérbole. Aí quando falam de Bolsonaro parece hipérbole, mas isso está na imprensa. O que é pior? Você pode dizer, sei lá, o lacrador do Twitter lá, com o perfil lá com o selo, lá que ganha o selo por causa de... Só porque lacra? Falando essas doideiras? Ok, ok, você entende que a pessoa é idiotizada. Agora, jornalista com credenciais e... Caramba, a quatro vem com um discursinho de governo autoritário, fascista, nazista, equilibrista, taxista. Me poupa, né? Mas aí... Aí fica com esse discurso. O antagonista, que é a rede oficial da exentosfera, aí fica sempre... Sempre aquele discurso. Ah, quando o Bolsonaro vai inaugurar a obra, ele fala assim... Ah, o discurso de Bolsonaro, sempre aquela associação que fazem é comparar Lula com Bolsonaro, né? Enfim. Mas o que é engraçado, que fica falando que Bolsonaro está em eterna campanha, quem está em eterna campanha é justamente a imprensa. Que ainda fica com esse negócio de... Ah, vai ser um... Não é isso não, é um governo autoritário. É que Bolsonaro vai aí fechar o Congresso, e o STF... Ah, o que... Qualquer reclamação de membro do governo já censura. É que a coisa... Sei lá, a SECOM reclama de alguma coisa. Aí a imprensa vai dizer... Ah, meu Deus, a SECOM quer censurar. Aí o Zé Branco só reclamou de alguma coisa ali, aí da imprensa e tal. Mas aí a gente fala... Não, está usando o aparato estatal para... Aí... Calaram opositores. É uma coisa que... A gente vê muito... Nesses inquéritos aí do STF, né? Vai estar querendo calar... Não opositores ao governo, mas apoiadores. Tem essa inversão de valores. A imprensa fica ainda naquele... Naquela história de campanha ainda. Ah, vai ser um governo ditatorial, vai ser um governo autoritário, Ele vai fechar congresso, STF... Ah, vai... Só porque... Citou o AI-5, o ato institucional número 5, aí pronto. Ah, vai fazer o AI-5. Pior que tem gente em manifestação que pede o AI-5 mesmo. É até isso, né? Mas, enfim... Mas aí fala que o presidente vai... Vai aí... Baixar o AI-5. Eu já falei várias vezes sobre essa conveniência do autoritarismo. Então... E também essa questão do Minority Report brasileiro. Prever crime futuro. E fora ainda o pessoal... Aí da esquerda ainda com esse discurso... Ah, é governo racista, machista, homofóbico... Sei lá, fóbico, sei lá, ista. Caramba, a gente já passou aí... Quase dois anos de governo e nada disso que ficavam alardeando aconteceu. Muito pelo contrário. Tem gente reclamando que tem secretaria LGBT no ministério lá da Maris Alves. O Ministério da Mulher dos Direitos Humanos da Família. Tem lá secretaria LGBT, que é um transexual que está lá. E o pessoal, apoiadores do governo, está falando... Pô, o que é isso? É, né? Governo conservador e tem secretaria LGBT. Que parada é essa, Bolsonaro? Que parada é essa, Damares? O pessoal reclama disso. E aí vai dizer que ainda está com esse discurso de homofóbico aí. Ah, de racista, de equilibrista, de nazista. Sabe por que tomou copo de leite em live? É fogo, cara. É sempre o mesmo discurso de... Lá da época de campanha... Pô, e vai de fazer assim uma análise do que está acontecendo no governo de fato. Mas não. Eu falo mais da imprensa. E fica aquele discurso. É ditadura, é racismo, homofobia, não sei o que é nosso. Ainda está com aquela coisa de campanha. Ou até antes da campanha. E aí, o que acontece? E cada vez a imprensa perde credibilidade. Pô, até mesmo o povão não está caindo mais muito em narrativa da imprensa. Eu falo na questão aí... De críticas ao governo, quero dizer. O governo Bolsonaro. O povão acredita muito... Ainda na questão da pandemia de Covid-19. Todo esse controle social. O povo ainda não se libertou muito. Mas, na questão aí de críticas ao governo, da imprensa... Então, completamente são críticas histéricas. Que vem desde a época da campanha. Eles ainda estão em campanha. Estão ainda naquela coisa de... Que, por tanto tempo... Aí já, de governo... Não aconteceu nada daquelas previsões de que ia ser ditadura. Que negros iam morrer. Gays iam morrer. Mulheres iam ganhar menos. Mulheres iam ser... Aí, ser escravizadas. Nada disso... Está acontecendo. Mas aí, querem pegar, assim... Alguns casos isolados. E falam, não. Isso aqui é... É coisa do Brasil, de Bolsonaro. Ah, e tanto que até... Saiu aí na... Na Folha de São Paulo. Assim, algo... Assim, tinha que ser na Folha de São Paulo. Algo lamentável. É porque está tendo um... Teve aí um caso de uma... Uma deputada federal. É Flor Delis. Aqui do Rio de Janeiro. Que... Aí... Está sendo acusada de ser mandante... Do assassinato do marido, né? E... E fora... E... Outras coisas... Que... Que ela fazia... E tudo mais. Realmente, aí... Como ela tinha esse estereótipo, né? Aquela... Aquela... Mulher evangélica... Cristã e tal... Caridosa... E aí... Pronto, né? Aí fala... Ah... Aí a imprensa fala que todo... Cristão que tem... Assim... Pensamento de cristão... Que é cristão... Que tem esse pensamento de... Conservadoria... Mas pronto... É igualzinho a... A... A deputada. Tanto que... Aqui na Folha de São Paulo, né? O... Tal Ed Antônio Prata... Botou assim, ó... Nazistas, assassinos, abusadores... Corruptos e milicianos... Estão no poder... Caso... Flor Delis... É o resumo perfeito do Brasil... Sobre Bolsonaro... Ou seja... É aquela coisa que... O jornalista, ele leva... Lá da academia... De... Toda aquela coisa de... Ser agente de transformação social... Todo aquele progressismo... Só os construtivinhos... Que ele aprende lá... Lá da faculdade... E já que... Não é um governo... Que ele tenha apreço... Logo, aí tem que... Colocar todos esses rótulos... E ainda... Associar aí... O... O crime aí... De uma deputada... Ao... O presidente Bolsonaro... Ao... O que o presidente acredita... Aí já associa com o nazismo... Associa com milícias... Associa com... Um monte de coisa que... Que é errado... É corrupção... Enfim... É como se... Antes de... 2019... O Brasil fosse governado... Pelos ursinhos carinhosos... Essa é a verdade... Porra... E aí... Depois foi... Governado pelo coração gelado... É isso que o... O jornalista tem... Como a Camila Abdo falou... Definiu bem a imprensa... A imprensa... Criança Pentelha de 4 anos... Aqui fica perturbando... Mas como toma a resposta... Aí fica chorando... Não é isso... A imprensa... Estando aqueles rótulos... De depo de campanha... Tudo... Aqui... Aquele... Ainda que... A estereotipação... Do conservador... Ah... Ele é... Nazista... Ele é fascista... Ah... Só porque a deputada... Cometeu o crime... Foi mandante de crime... Tá sendo aí... Acusado de mandantes... Aí de assassinato... Pronto... Todo cristão é assim... Todo evangélico... Assim... Assim... Eu sou católico... E... E assim... Eu sei que... Nem todos os evangélicos são assim... Apesar da diferença... Assim... Eu sei que... Tem gente... Ali correta... Que é evangélica... Tem... Gente... Correta... Que é católica... Tem gente que também... É... Que é católico... Que é filha da mãe... Infelizmente... Bom... Mas aí... Fica... Generalizando essa forma... E ainda... Querendo associar o presidente... Ao conservadorismo... E aí... Eles chamam tudo de bolsonarismo... Qualquer coisa de bolsonarismo... Qualquer coisa que vá contra... O que eles acreditam... Que... É no caso toda... Essa lacração... Que a gente fala tanto... Ainda fica... Com aquele... Antimente... Campanha... Mas já passou... Né... E... O curioso é que... A imprensa acusa... Aí... Bolsonaro... De... Ainda está em campanha... E não governar... Bem... Então é isso... Obrigado por ouvirem... Até a próxima...